Está entrando no ar Evangelisartes, um programa voltado para evangelizadores interessados na educação moral de crianças e jovens. Apresentação, Kate Portela. É com muita alegria e satisfação que eu, Kate Portela, vou apresentar o programa Evangelisartes, um programa voltado para evangelizadores e educadores em geral, cujo objetivo é tratar de temas ligados à educação moral, sobretudo de crianças e jovens, com vistas à nossa formação continuada. Olá, caros ouvintes do programa Evangelisartes. É com muita alegria e satisfação que venho novamente apresentar o programa através da rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. E nós estamos dando sequência ao estudo de o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Nós estamos no primeiro capítulo, Não vim destruir a lei. Estamos estudando os dez mandamentos. E hoje vamos falar do oitavo mandamento, Não prestareis falso testemunho. Bem, nós vamos falar hoje sobre mentira. Então, vamos começar com uma história. A história se chama Melhor Decisão. É da Cláudia Schmidt. Está no site searadomestre, www.searadomestre.com.br. E nós vamos para o tempo do Era Uma Vez. E tiririm, tiririm, a historinha começa assim. Era uma vez um menino muito inteligente e simpático que se chamava Augusto. Ele tinha um lindo gatinho marrom que se chamava Tom. Eles eram companheiros de brincadeiras e Tom seguia Augusto por todos os cantos da casa. Eles eram muito felizes com sua amizade. Até que um dia aconteceu algo inusitado. Na verdade, o gato já tinha até fama de desastrado. Ele quebrou a folhagem da planta preferida de Dona Eulália, a mãe de Augusto. E costumava rasgar o jornal também. Mas nesse dia aconteceu uma coisa que não se esperava. Augusto foi até o quarto da mãe procurar cotonetes. Tirou uma gaveta do lugar. Tirou o conteúdo da gaveta para fora. Foi procurando. Procura daqui. Procura dali. Quando, de repente, plofte. Um vidro de perfume vermelho caiu no chão e se espatifou todo. Derramando ali todo o seu líquido. Augusto ficou muito preocupado porque a mãe lá da cozinha veio correndo e chegou ao quarto já perguntando. O que aconteceu aqui, Augusto? Meu perfume! Augusto não pensou duas vezes. Mamãe, foi o gatinho Tom. Ele culpou o seu gato. E a mãe ficou muito irritada. Ah, mas não é a primeira vez que esse gatinho apronta. Agora ele vai ficar na garagem. Não quero mais esse gato dentro de casa. Ele vai dormir lá hoje. E Tom não teve alternativa. Foi levar o seu gatinho para a garagem. Mas ele se sentiu muito mal com tudo aquilo. À noite não quis nem jantar. Foi direto para o seu quarto e ficou muito triste e amuado. Quando a mãe à noite veio para fazer a prece, ela percebeu que o tapete do quarto de Augusto estava vazio. Era o lugar onde Tom costumava dormir. E o menino muito triste. Eles fizeram uma prece e Augusto confessou para a mãe que foi ele que tinha derramado o perfume no chão. Então a mãe disse ao menino que ele fizera muito bem em contar a verdade. E o abraçou. E propôs a ele que fossem juntos buscar o Tom na garagem. E assim fizeram. Tom voltou para dentro de casa e foi dormir no tapete do quarto de Augusto. E eles continuaram suas brincadeiras no dia seguinte. E tiririm, tiririm, a historinha termina assim. Bom, meus caros amigos, com essa história nós vamos tratar do oitavo mandamento de hoje. Não prestareis falso testemunho. Vocês vejam que é uma história singela, não é? Que pode ser contada a criança para trabalharmos esse mandamento. Não é? Em relação à mentira. Que é uma preocupação que muitos pais, evangelizadores, educadores têm com relação aos seus filhos. O filho, às vezes, de mentir. E às vezes a gente fica até na dúvida quando a gente pergunta para a criança alguma coisa. Mas você não está mentindo? A gente desconfia que aquela criança esteja mentindo para a gente. E ela jura, como dizem, de pés juntos, que não, que está falando a verdade. E a gente fica com aquela dúvida no coração. Então é sempre bom a gente contar esse tipo de história para a criança. E mostrar para a criança que a mentira tem consequências. Você vê que o menino Augusto ficou se sentindo mal, não quis jantar, de tão triste que ele ficou. Portanto, a mentira gera culpa, gera remorso. Alguém pode ser penalizado no nosso lugar por causa da mentira que a gente contou. Não é? Mostrar isso para a criança, que a mentira tem consequências. Como diz o adagio popular, a mentira tem pernas curtas. Não é verdade? Então mostrar isso para a criança, mostrar isso. Olha, você precisa dizer a verdade. Como a dona Eulália, a mãe do Augusto, interveio na situação e abraçou o menino quando ele disse a verdade. E valorizou o fato de o menino ter finalmente confessado a verdade dos fatos. Que ele tinha sido responsável por deixar o perfume cair no chão. Então ela valorizou o gesto do filho quando ele disse a verdade. Isso também é uma grande lição para a gente. A gente precisa valorizar quando os nossos filhos fazem coisas corretas. E não apenas diminui-lo quando ele faz as coisas erradas. Ou só corrigi-lo quando ele faz as coisas erradas. Diminui-lo quando ele faz as coisas erradas nunca devemos fazer. Porque ele já está se sentindo mal muitas vezes por ter feito algo errado. Aí vai a gente e aumenta o peso disso. Então corrigir com amor e com carinho. Mas também elogiar e incentivar com sinceridade quando ele faz alguma coisa correta. Como foi o caso do menino Augusto. Que resolveu dizer a verdade para a mãe. Vejam que foi depois de uma prece. Isso também é muito importante. A criança ter uma religiosidade. Não é cultivar valores religiosos. Que foi quando o menino se conectou com Deus. Que ele resolveu contar a verdade para a mãe. Isso também é muito importante. Não é? E uma coisa que a gente pode deixar claro também. É que quando a gente mente. E isso serve para todos nós. A tendência é que nós percamos a confiança das pessoas. Essa é uma realidade da mentira. Nós perdemos muitas vezes a confiança das pessoas. A credibilidade. Não é? Eu me lembro que tem um desenho. Alguns vão lembrar desse desenho. Eu não me lembro bem qual desenho. Mas era um desenho do pica-pau. Em que ele mentia. Que ele estava passando por uma situação em que ele mentia várias vezes. De perigo. Uma situação de perigo. Aí quando ele finalmente passou por uma situação de perigo mesmo. Ele chamou por socorro e ninguém foi atender. Porque ele tinha mentido tanto. Que ele perdeu a credibilidade. Sabe? Que ele ficava brincando com as pessoas. Zoando as pessoas. Então quando você resolve falar a verdade. Pode ser que você já tenha perdido tanto a sua credibilidade. Que ninguém mais acredite em você. Então perderam a confiança. Você perdeu a credibilidade. Você não tem palavra. Seria muito bom se nossa palavra valesse realmente. Você fosse um homem de palavra. Uma mulher de palavra. Você honrasse as suas palavras. Então isso é muito importante. Mostrar que a mentira não nos leva a nada. Mostrar que ela nos leva a insegurança. Nos leva a uma culpa. A um remorso. E uma outra coisa que eu gostaria de colocar em relação a este mandamento. Não prestareis falso testemunho. Que a gente está falando aqui no programa de mentira. Mas é a gente não acreditar nas mentiras que nos contam também. Porque isso também faz parte desse mandamento na minha concepção. Então eu não vou mentir. E eu também não vou acreditar nas mentiras que me contam. Porque há muitas mentiras espalhadas pelo mundo. Não é? Por exemplo. Quando nos dizem assim. Ah, você tem que ser alguém na vida. Ora, todos nós já somos alguém. Todos nós somos importantes para Deus. Todos nós somos co-criadores de Deus. E temos o nosso papel na criação. Isso não é verdade. Isso é uma falácia. Isso é uma ideologia que não acrescenta. Que deixa as pessoas inseguras. Com complexo de inferioridade. Ou então que o ter é mais importante que o ser. Isso também é uma mentira que nos contam. Que nós precisamos ter bens materiais para ser alguém na vida. Que precisamos ter projeção social. Ou dizer que nós somos bem sucedidos. Somente se tivermos bens materiais. Caso contrário, não somos bem sucedidos. Ora, uma pessoa que trabalhe. E que consiga o seu dinheiro honestamente é bem sucedido. Pode ser até pobre. Por que não? Jesus não era rico. Jesus nasceu numa manjedoura. E você vai dizer que ele não era bem sucedido? Ele foi muito bem sucedido na sua missão. Cada um de nós tem a sua missão. E nós vamos ser ou não bem sucedidos na nossa missão. Isso não tem a ver com os bens materiais que nós venhamos a acumular. Mas essa ideologia está espalhada pelo mundo. E muitos acreditam nisso. E passam por cima de tudo e de todos para terem bens materiais e serem alguém na vida. Para se sentirem importantes. Ou então a fama, o sucesso. Você só vai ser alguém se você tiver projeção social. Fama, sucesso, reconhecimento amplo de todos. Tudo isso são falácias que nos são contadas pelo mundo e que a gente tem que ter um senso crítico. Daí eu estimulo sempre no programa, e nós devemos fazer isso como evangelizadores, A leitura para o desenvolvimento do senso crítico. Precisamos desenvolver o senso crítico das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E podemos conseguir isso incentivando a leitura. Porque é a forma que nós temos de questionar esses valores que nos são trazidos na sociedade. Não é? Quando alguém diz assim, ah, Deus me abandonou. Deus não liga para mim. Isso também não é verdade. Não é uma verdade. Deus não abandona ninguém. Por mais difícil que seja a situação, todos nós estamos sendo auxiliados de alguma forma. Então não devemos nos sentir abandonados, mas nós nos sentimos assim, muitas vezes. Então devemos procurar ler, procurar estudar, procurar nos informar, procurar nos formar, reformar, transformar, para que nós possamos questionar esses valores, essas ideias que nos são trazidas pelo mundo. E o Espiritismo vem nos revelar a verdade. Jesus mesmo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus diz, eu sou a verdade. Jesus é a verdade. Então vamos estudar o Evangelho. Por isso eu fiz questão de nós estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo no programa. Porque nós vamos ver que aqui na obra de Kardec, codificada por Allan Kardec, nós estamos encontrando muitas respostas para as nossas perguntas. Muitas respostas. Então quando nós temos as respostas, fica mais fácil de buscar as soluções. Nós temos as respostas para as nossas angústias, para a nossa ansiedade, para o nosso desconhecimento. Portanto a leitura abre os nossos horizontes, liga o senso crítico na tomada. E nós sabemos que é da responsabilidade do evangelizador apresentar à criança e ao jovem o livro espírita. Mas nós temos livros espíritas e livros espíritas. Portanto devemos ter a base da codificação para avaliar os livros espíritas que estão aí no mercado. Porque há os de ótima qualidade, como há aqueles também de qualidade duvidosa. Portanto nós devemos ter o senso crítico para fazer essa diferenciação. Não é? Nós precisamos mostrar para eles o quanto é importante na nossa formação como ser humano a gente ter uma visão da realidade que contemple uma base mais filosófica, uma base mais científica e religiosa, que é o que traz o Evangelho segundo o Espiritismo dentro da obra de Allan Kardec. Uma visão mais ampla, não é? De tudo aquilo que vem trazendo a doutrina espírita para nós. Não é? É uma base que nos orienta, um roteiro, gosto dessa palavra, um roteiro seguro para seguirmos e para revivermos o Evangelho de Jesus. O Evangelho redivivo. Muitos dizem isso da doutrina, né? O Evangelho redivivo vem trazer o Evangelho redivivo, o Consolador prometido pelo Cristo. Estou dizendo isso da doutrina porque muitas vezes as pessoas acham que o Espiritismo não é um bom caminho. E nós que somos espíritas e que estudamos, sabemos que é um caminho que nos conduz a Deus, que nos enche de alegria e satisfação, mas muitas vezes as pessoas criticam a doutrina sem conhecê-la, sem estudá-la. Então, se você se propõe a criticar qualquer coisa que seja, você precisa conhecer, ler, estudar, e aí sim você fazer as críticas necessárias. Nós estamos abertos a críticas, mas com fundamentos, com estudo, que era o que Allan Kardec falava nas suas viagens espíritas, que ele via que tinham críticos à doutrina que tinham muita base, que criticavam lendo, estudando, e outros que não eram para ser levados a sério, que eram frívolos, que estavam ali apenas criticando por criticar. Sem nenhum compromisso sério, era uma frivolidade. E ele normalmente não dava atenção para essas coisas. Estava aberto a receber críticas, mas críticas sérias, e nos instruir a respeito disso. Vamos responder as críticas sérias, que venham de uma pessoa que esteja realmente querendo um debate sério. E a gente aprende isso muito na faculdade. Em cursos de capacitação, a gente conviver com várias formas de enxergar o mesmo fato. Eu me lembro que quando nós estudávamos análise sintática, por exemplo, nós tínhamos a versão da gramática tradicional sobre os fatos sintáticos, mas nós estudávamos vários autores que criticavam a gramática tradicional com variados argumentos, não é? E que muito contribuíram para que a gramática tradicional avançasse. E isso é bem legal. Hoje nós temos nos livros de língua portuguesa algumas contribuições dessas correntes linguísticas, textuais, dentro da faculdade. E aí a gente discute com os alunos isso. Será que isso aqui é coerente? Será que isso não é? E aí fica um estudo bem bacana, porque fica um estudo com o senso crítico ligado na tomada. Entendeu? Eu me lembro que eu fazia muito isso com os meus jovens do ensino médio. Nós estudávamos a gramática tradicional e eu falava vocês acham que isso aqui está coerente? Esse critério que ela utilizou para analisar está coerente? O que vocês acham? Eles pensavam comigo. Entendeu? Uma coisa que a gente discutia muito, o dicionário é o pai dos burros. As pessoas também têm essa visão do dicionário, muito pelo contrário. O dicionário é ótimo, deve ser consultado mesmo. Os grandes escritores utilizam o dicionário. Não tem nada a ver com o pai dos burros. Essa é uma mentira que nos é contada. E eu me lembro que quando eu trabalhava na Casa de Preservação da Vida, que é a antiga PV, da Ilha do Governador, a gente tinha um dicionário de língua portuguesa em cada salinha. Caso a gente necessitasse esclarecer alguma dúvida de léxico, a gente buscava no dicionário a palavra e mostrava para a criança. Então, dependendo da faixa etária, a própria criança buscava a palavra no dicionário. Então, é incentivar o amor ao idioma. Isso também é legal. Incentivar o amor ao idioma. Não raro a gente pedia para que as crianças produzissem algum tipo de texto. Isso a gente fazia muito na Comerge. Teve uma oportunidade que eu pedi para eles reescreverem a parábola do filho pródigo nos tempos atuais. E aí eles colocaram em comunidades. Foi muito bacana. Ficou uma atividade muito legal. Eu me lembro também uma vez que eu pedi aqui uma criança para fazer um desenho. E aí a criança me pediu lápis de cor. E aí eu dei uma caixa com 12 cores. Aí a criança me pediu uma cor que não tinha. Aí eu pedi desculpa. Falei, poxa, desculpe. Aqui a gente não tem. Acho que era cinza. A gente não tem essa cor. A gente só tem caixa de 12 cores. Isso deve ser caixa com mais cores. Aqui a gente não tem esse recurso todo. Nós somos mais humildes. Quis dizer isso. Aí a criança falou, não, não tem problema. A gente adapta com o que tem. Eu achei tão bonitinho isso também da criança. Ela falou, não tem problema. A gente se adapta com o que tem. Que a criança era de uma classe mais privilegiada. Vamos dizer assim. Não gosto muito desse termo. Mas de uma classe mais alta. E tinha acesso a coisas com mais qualidade. Ou com mais recursos. E aí a gente não tinha naquele momento. E a criança demonstrou com maior naturalidade. Porque às vezes a gente vê uma postura meio, não, poxa, não tem. E a criança encarou, não, a gente adapta com o que tem. E muitas vezes a gente faz isso na casa espírita, não é? A gente adapta com o que tem. Muitas vezes nos faltam recursos, né? E aí a gente tem que usar aquela criatividade para a gente poder suprir as necessidades. Mas tudo feito com muito amor e carinho. Por isso que eu gosto muito de ser evangelizador, né? Porque a gente tem esse amor, esse carinho que faz a gente superar as dificuldades. Não é? Sempre batalhando para melhorar as condições. Conversando com coordenação. Conversando com a direção da casa, né? Mas também procurando fazer o nosso melhor. Fazer o nosso melhor papel. Então no programa de hoje nós falamos sobre o oitavo mandamento. Não prestareis falso testemunho. Falamos sobre a mentira. Tanto a gente mentir, como a gente não acreditar nas mentiras que nos são contadas. E que nós possamos ficar mais vigilantes com relação a esses dois lados da mentira. Do falso testemunho. Aquele em que eu sou passivo e aquele em que eu sou ativo. Que nós possamos ter vigilância e não nos deixarmos arrastar por aquilo que muitas vezes pode prejudicar a nossa evolução. Um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro Evangelis Artes na comunicação de Kate Portela.